Gente, bom dia, louvado seja Deus, o reino de Deus, é comparado a um homem que sai a pescar, ele lança sua rede no mar e lá ele pega vários peixes de várias espécies, mas ali ele vai separar os que presta e o que não presta, o que presta ele leva para sua casa e o que não presta ele lança fora. Mesmo assim vai ser naquele grande dia, aleluias, o Senhor vai separar entre os bons e os ruins, os bons ele vai levar e os ruins vai ficar, aleluia, glória ao nosso Deus, aleluias, você não vai levar um peixe para sua casa ruim, não, você vai levar um peixe bom, aleluia, com Jesus não é diferente, ele vai levar as pessoas boas, as pessoas que não desistiram, que fizeram a sua obra verdadeiramente, que se entregaram verdadeiramente, aleluias, aleluias, glória ao nosso Deus. Você acha que Jesus vai subir com os ruins? Não, ele vai levar só os bons, aleluia, glória ao nosso Deus. E naquele dia, meus irmãos, vai haver muito choro e rangete e dente. Por isso, aleluia, que vale a pena fazer a obra do Senhor verdadeiramente, se entregando verdadeiramente, aleluias, para nós subir, aleluias, glória ao nosso Deus. Que Deus abençoe poderosamente, reflita nessa palavra, medite nessa palavra, em nome do Senhor Jesus.